Oi, gente, vamos lá, mas eu sou o Drapa de Wither, galera, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês um vídeo que eu tô sem a máscara aqui no canal, o Grande Wither, porque ele virou outra coisa, e é um Adam novo, que é da casa, olha isso, olha isso, tem ó, uma mesa com várias cadeiras, um guarda-sol, tem bandeira do Brasil e de outros países, tem bandeira de Estados Unidos até aqui em cima, tem algumas câmeras na minha casa, tem uma piscina, não é só isso não, vocês não esperam pra ver dentro da minha casa, tem um cemitério ali, que tem umas barracas, dentro da minha casa, vocês não vão acreditar, tem muita coisa, muita coisa mesmo, Por exemplo, acho que aqui é meu quarto, aqui é esse espaço inteiro, a sala ali está, e aqui eu acho que é a cozinha, ou é o banheiro, mas agora a gente vai começar, pera ainda, pronto gente, voltamos, e aqui dentro da minha casa, velho, tem muita coisa, ó, primeiro eu vou mostrar pra vocês esse cemitério, isso daqui de noite a pessoa morre, desmedo, tomo susto que a pessoa morre, Esqueleto, focado, caixão, velho, olha, cruz, nossa, aqui ó, nossa, ilhotina, não, dá muito medo, então é agora que eu vou abrir a porta da minha casa em 3, 2, 1, e, vocês já estão vendo que é que tem aí dentro, né? Vé, aqui a cozinha ali é o banheiro e ali é meu quarto, olha o tamanho da TV HD que tem dentro da minha casa, olha isso, olha as pontu... Oxa, as poltronas Estão tudo meio embaraçadas Mas tudo bem Droga, véi Matei Nossa, que raio Colocar de novo Vou tirar aqui da minha mão Ó, matei sem querer Fico matando as coisas da minha casa Tem aqui uma mesa de sinuca Que eu tô em cima dela nesse momento Aqui tem um banquinho Pra poder a pessoa ir tocar um teclado Tem um piano, né Mesma coisa que teclado, mas eu tenho dois Porque eu sou rico Deixa eu mostrar agora pra vocês o banheiro Banheiro aqui, ó Tem privada Tem banheiro, né Pra pessoa tomar banho, chove, na verdade Tem pia, pra poder lavar as mãos, né E tô com banheiro original Dentro do meu quarto tem muita mais coisa que isso Tem a cozinha, ó Tem um barril aqui pra pessoa abrir, ó Tem algumas frutinhas dentro É normal No meu quarto tem muita mais coisa que a sala Eu acho Olha isso Isso tá com o sonho de toda Que tem no seu quarto desse, ó Uma estátua de creeper Um mini Um Atari Pac-Man Game Game Tem aqui também Um Uma taça de primeiro lugar Nossa Eu cuido muito dessa taça Tem um drone aqui também Dá pra guardar coisa dentro dele Eu não tenho nada dentro dele Eu tenho um cachorro, né Com cama chique Um espalhinho cravado no chão Uma cadeira de youtubers Pra poder assistir aqui Os computadores Aqui, ó Tá, tá, tá Ficou raqueando aqui as coisas Também tem Essa máquina de chiclete E tem essa máquina aqui Que é pra pessoa ganhar aqueles bonecos Não sei se vocês já viram Que é uns que tem uma garra assim Que agarra e a pessoa ganha boneco Ó, mas aqui tem o gato e o cachorro O nome do gato é tempestade E nome do cachorro é terremoto É Agora eu vou mostrar pra vocês a Deixa eu ver aqui Barraca lá fora Hum A barraca já é outra coisa Tem a piscina Não, eu vou mostrar depois No final Tem uma piscina aqui Trampolinha A pessoa pode pular aqui, ó Dá uma mergulhazinha aqui Saída aqui de dentro Aqui também tem um Uma mesa Pra pessoa conversar Ficar jogando, né De obsídia Tem aqui também O guarda-sol Pra pessoa ficar tranquila Aqui, relaxando Vendo Vendo o filho entrar na piscina Vendo o filho entrar na piscina Todo mundo gostaria desse lado Mas Durou umas 3 horas Pra eu construir Só essa casa E essas coisas Ó Tem aqui também Um negócio Pra pessoa Relaxar Entre o sol Creeper Pode dar um mergulhinho aí Creeper Esse Creeper No começo do vídeo Ele tá dando mergulho Dentro da piscina Aqui também tem Uns barraca Pra gente entrar Dá pra gente deitar Tem outro aqui, ó Mesma coisa Pera aí Só mudar a cor De várias cores Opa Eu furei um buraco No chão Não queria ter feito isso Vou pegar aqui Grama Imagina A pessoa tá andando Aí tem um buraco No chão Agora sim Agora sim Agora sim Agora sim Tá Aqui ó O Creeper tá dando Um regulhinho Né Creeper Deixa eu também Dar o que Vou dar um nadadinho Com o Creeper Aqui um pouquinho E aqui chove Muito Eu sou muito sortudo Que para de chover Na mesma hora Vamos colocar de dia O povo tem que se divertir Aí na piscina Pleno sol do dia Tá Aqui Tem essa sinuca Esse caso daqui é de rico A pessoa pode fazer o que quiser Mas tem aqui uma TV HD Live TV Live TV 4 string Olha até a Copa do Mundo 2019 Vem Vou assistir depois Tem Google Play Netflix Youtube Vou assistir lá O meu canal aqui no Youtube Aqui no quarto A mesma coisa A mesma TV Tem vários tipos de TV Ó Muda aquele negócio Mas Mas Espera ainda gente Então foi isso galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram do vídeo Deixe like Inscreva o canal Tem o sininho Para receber todas as notificações Se vocês querem também Que eu traga aqui no canal Ensina Como instalar esse addon Ou não Porque se eu não encontrar Eu não gravo não Vou tentar encontrar depois Para ver o nome desse addon E olha só Como é que ficou A máscara de Wither Ficou coisa muito estranha Olha isso O que que é isso Então Foi Esse foi o vídeo Se vocês tenham gostado Compartilha esse vídeo Com seu pai Com sua mãe Com seu irmão Com seus amigos Da escola Pede para você Se inscreva no canal E se inscreva no tiktok Nome é Arroba Entre 500 e 15 Estou postando vídeo Quase todos os dias E também É Deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho Então foi Se vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreva no canal E adiós Tchau 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 Tchau